E o MS Record recebe esta semana alguns dos candidatos eleitos no último domingo. Hoje quem está aqui com a gente é o senador Delcídio Damaral, que entra para a história como o candidato mais votado nas eleições em Mato Grosso do Sul. Boa tarde, senador, de novo, né? Muito boa tarde. Essa votação expressiva traz tranquilidade ou traz mais pressão? Porque o pessoal está de olho, né, os eleitores? Bom, primeiro agradecer mais uma vez essa votação extraordinária, essa votação recorde, mais de 826 mil votos no Mato Grosso do Sul. Não é brincadeira, não, né? Isso aumenta muito mais a minha responsabilidade. Você falou bem, o povo hoje está acompanhando muito de perto os seus representantes. O povo já não olha nem partido mais, olha quem trabalha. Os prefeitos fizeram assim, todo mundo fez assim nessas eleições. Então, com essa votação, a minha responsabilidade é muito maior. Ou seja, eu tenho que continuar trabalhando, andando no Estado, com humildade, prestando contas do meu mandato, com transparência, com presença e com compromisso. Acho que é isso que é importante. E com humildade, para continuar efetivamente procurando representar bem Mato Grosso do Sul, com dignidade, lá no Congresso Nacional e também discutindo aqueles temas nacionais que são importantes para o nosso Estado e também para o nosso Brasil. A gente viu aí uma apreensão de maconha, 5 toneladas. Isso é muito frequente aqui no Estado. O senhor sabe, né, senador? Vamos falar um pouco de segurança pública, que é um dos pontos fortes, foi, né, durante a sua campanha eleitoral. A gente já começou aqui da última visita que o senhor fez, antes da votação, né? Vamos falar um pouquinho mais, porque você fez questão de frisar o apoio do Exército na fronteira, que isso já existe, mas vamos esmiuçar mais a questão. O que o senhor pretende fazer daqui para frente? Bom, primeiro você falou bem, esse avanço, a Força Nacional na fronteira, nós vamos ter ali um monitoramento com veículos aéreos não tripulados, aviões mesmo não tripulados com tecnologia israelense para monitorar a fronteira. Isso é bom para a sanidade animal, para atacar contrabando, tráfico. Isso tudo já existe? Isso já está em implantação, inclusive. Isso não é lero-lero. Isso está em implantação, inclusive lá no assentamento Itamaraty. Mas vai estar o tempo todo ali? São 24 horas e cuidando das nossas fronteiras, no Paraguai, Bolívia e atendendo outros estados também. Pilotos disponíveis só para isso? E só para isso, uma base aérea da Força Nacional. Isso é muito importante para nós, muito importante para o nosso Estado. Já está em implantação? Em implantação, inclusive existem efetivos já lá, já estão estabelecidos, vivendo ali, e a tendência é ampliar, é criar um grande centro de treinamento. É uma operação integrada com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com o DOF. Ou seja, todo mundo está engajado. Esse projeto é muito importante. Mas não pode ser só isso. Só na repressão e no monitoramento. O que diz respeito a esse monitoramento aéreo? O pessoal vai entrar, vai ganhar os ares aí a partir de quando? Tem um prazo? Não, ele já, ao longo já dos próximos meses, isso aí é muito rápido. Possivelmente o ano que vem a operação já entra em regime normal, até porque as tropas já estão se deslocando para lá. Então, nós vamos efetivamente ter um monitoramento grande na região de fronteira, não só para segurança, para combater tráfico, contrabando, mas também sanidade animal. Porque nós tivemos muitos problemas em função da fitosa, porque ali é fronteira seca. Contrabando, né? Então, passa a gábia de um lado para o outro. Mas nós não podemos ficar só nisso. Nós temos que ter políticas de fronteira. O que é política de fronteira? É olhar a questão de hospital. Como é que vai ser utilizado pelos dois lados? Eu sou fronteirista da Bolívia. Como é que eu vou deixar de atender um irmão meu boliviano? Mas você fala no sentido de criar uma lei regulamentar? Criar uma lei que, inclusive, o Ministério da Integração já está trabalhando nisso. Eu venho trabalhando desde a época que o Ciro Gomes era ministro da Integração. Então, nós vamos apresentar esse projeto, porque ele não passa só por educação, saúde, reconhecimento de custos, mas projetos de desenvolvimento. O que é importante, por exemplo, a Ponta Porã? É o turismo? Vamos incentivar o turismo. São arranjos produtivos locais, por exemplo, da erva mate, que teve um papel fundamental na economia daquela região. Corumbá é a ZPE, que vai trazer mais do que nunca indústrias para a região. É a bioceânica, é a mineração, é a siderurgia, é o turismo. É a logística, as hidrovias, é a ferrovia. Enfim, nós precisamos montar um modelo de desenvolvimento através de uma legislação específica para a fronteira, para incentivar a implantação de empresas, de indústrias, para a geração de emprego. Porque se as pessoas não tiverem perspectivas, elas vão ser capturadas o quê? Pela ilegalidade. É isso que a gente não quer. Senador, negar atendimento para os nossos vizinhos estrangeiros, não? Nos nossos hospitais? Por isso que um hospital nosso de fronteira, em Ponta Porão, em Corumbá, não pode ser o SUS que é adotado no restante do Brasil. Tem que ter um outro tipo de SUS, porque essas instalações, elas ficam sobrecarregadas porque nós não atendemos só a nossa gente. Nós temos que atender nossos irmãos, vizinhos. E nós vamos deixá-los de lado? Não podemos. Então, tem que haver um tratamento específico para a região de fronteira. Senador, já que a gente está falando de hospital, rapidamente o nosso tempo é curto, a partir de agora, essa unidade de Barretos, do Hospital do Câncer, tão famoso em todo o Brasil, ela vai vir para Mato Grosso? Nós vamos trazer, já falei com o Henrique Prata, que é o dono do hospital, eu já tenho emenda já para esse ano preparada e, pô, não dá mais as pessoas se transferirem para São Paulo, para Barretos, por exemplo, passando mal dentro de van, passando mal dentro de ônibus. Nós temos que fazer a saúde preventiva. Já existe um modelo já exitoso de sucesso já se instalando no Brasil, quer dizer, ninguém está inventando moda, isso é prioridade, como são prioridades também as unidades de pronto atendimento, que trabalham 24 horas e estão entre o posto de saúde e a complexidade maior que são os hospitais, a média complexidade. Isso já, alguns estados já receberam esses investimentos, isso é um programa do governo federal, nós temos que trazer para Mato Grosso do Sul também, Campo Grande já está começando a fazer isso. Está certo, senador, obrigada pelas informações e pela participação aqui na MS Record. Eu que agradeço, sucesso sempre a vocês e, mais uma vez, muito obrigado por essa honra de continuar representando Mato Grosso do Sul lá no Congresso Nacional. Obrigado à nossa gente, ao nosso povo laborioso, hospitaleiro de Mato Grosso do Sul.